Pela parcaria, vou botar exclusivo, velho. Pela parcaria. Uh! Mais um, mais um! Uh! Caralho! Olha o quad! Uh! Olha o Five-On! Tudo splitado. Tudo splitado, velho. Mano, tá o P. Tá o P, tá o P, tá o P, tá o P, tá o P. Mano, eu tive cinco. Errei, mano. Errei o Five-On. Peguei mais... Não, peguei um triple e errei o quad. Mas tinha um colátero. Nossa Senhora! Olha isso, velho. Quadzinho. Nervoser. Pode puxar? Nossa! O cara tá putas... Ah, não dá, mano. Strick com essa merda! Mano, eu tô... Eu tô regaçando os caras, velho. Eu peguei os Strick tudo aqui, mano. Tá mesmo, né? Oh, tá uma delícia, velho. Tá parecendo picadilhos aqui. Tá parecendo picadilhos. Não, não, não. Não tem nada a ver. Você vai ver, você vai ver. É só isso aqui, ó. É só isso aqui. Tem um meiozinho aqui e acabou. E tem umas ruazinhas do lado, ó. Ele é trilane fudido, velho. Nossa, eu tô ruim. Eita! Passa a dupla do nada. Ó, os caras flanqueando pela direita. O COD faz uns... Quatro dias. Que isso, mano. Hoje não, obrigado. Ai, que delícia, mano. Não vai ter porta. Não vai ter porta. Verdade. Hoje não, meu querido. Cara de... Doze. Como? Nervoso, velho. Ai, carai. É esse mesmo que me matou, velho. Mano, tá cheio... Tá lotado de cara aqui, velho. Mano, esse... Esse mapa... É pra ir sniper, pô. É, eu falei... Ele é muito aberto, velho. Ele é bem abertinho mesmo. Gostei dele. Ele é ótimo pra jogar de sniper, velho. Ele é lindo, maravilhoso. Tipo, claramente dá pra ver que eles pegaram o mapa grande e cortaram pela metade, tá ligado? Soltar um presentinho aí pra vocês, ó. Caralho. Caralho, eu tô... Roubei. Haha. Coma, vai. Eu tô... Coma, vai. Coma e vai. Se eu fiquei assim... É, exatamente assim. Se não fosse assim, eu não teria feito, né? Cuidado aí, bu. Pô, louco. Esse vai ser avançado, o Montero aí, hein? É meu, pô. Mano, eu tô com 16 kills, velho. Será que eu tento? Vai, Nuke. Vai, Nuke. Vai, Nuke. Tenta, tenta. Nuke. Vai na manhã. Vai na manhã. Vai na manhã. Eu só não sei onde os cara estão, velho. Agora eu fiquei perdido. Tá. Tá. O cara nem eu sei. O paupeiro vai roubar tudo da sua. Eu nem uso que o streak mata. Eu só uso o especialista. Depois que ele impulsora o especialista... Morri. Ô, desgrama, viu? Foi só eu falar. Eu ziquei o negócio. Tinha que ter jogado na moralzinha, velho. Tô nada, mano. Eu não desbloqueei nem a LMG da semana passada. Nem eu. Eu não desbloqueei aquela doce do caralho lá. VLK também não desbloqueei. É, mano. Eu vou desbloquear isso mesmo. Cara, que regaça é esse que eu tô dando nos caras, velho? Vai dar não. Não puxa, não. Ai, tomei. Nossa, eu perdi outro streak, velho. Caralho, viu? Acabou. Ô, dava pra eu ter pego nuke nessa, velho. Vacilei demais. Dava, dava tranquilo, dava tranquilo. Foda, viu? Vai, foi uma partidinha linda, velho. Isso é louco. Véi, ela é ruim. Ela é ruim. Sério, sério. Sério. Ela é ruim no orzone, velho. Depois, se você quiser, a gente puxa um pra você ver. Pra você ficar triste. Pra você ficar triste. Foda, velho. Ó, os caras tudo ali, velho. Tudo ali, velho. Tudo spawnando. Ô, nerfara grau mesmo, velho. Ela tá com o recoil bem chatinho de controlar. Mas deve ter uns caras que continuam ainda, né? Usando ela, porque... Não, ela tá usável. Ela tá usável. Eles não nerfaram. Não nerfaram ela tanto assim, né? Entendi. Caralho, velho. Ela tá jogável. Ela tá boa. O cara aqui, ó. Ela tá dominante, mas ela tá decente ainda. Dá pra jogar com ela. Ó, tô com 10 de streak, hein? Vou jogar safe. Helicóptero. Cara, eu não... Eu não testei ela, velho. Eu joguei só um pouquinho com ela. Não vi como é que ficou. Peguei o presente aqui pra nós, ó. Aí eu ganho. Eu gosto. Ih, mano. Tem janelinha. Tem uma janelinha lá no fundo, velho. Olha esse cara. Meu Deus. Tem janelinha no fundo? Tem, mano. Tem, tem. Caralho. Passou um cara aqui na minha frente. Eu nem vi, velho. É porque eu tô matando os caras tudo. Caralho. Não, 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 não. Não! Morri no 16 de novo, velho. Ô, desgrama. No jogo. No jogo. É corvo. Significa corvo. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Não tinha. Não tinha. Tem uma linha. Acho que... Acho que... Ele não foi, desculpa. Com mira, com mira, menos de 3. Pode ser a K. Ah, eu não sei a X. Nossa, cara. Pode ser as duas. Pode ser as duas. Não, pode ser qualquer... Qualquer uma das... Da... 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 Pequenininha. É mais... Mais menor. É mais... É mais... É mais menor. É mais menor. É mais... É mais menor. É mais menor. É mais menor. A balinha está comendo. A balinha está comendo. A balinha está comendo. A bala come. Os caras choram. A bala come. Os caras choram. Não sei o que é esse. Não comecei. É quadinho. Perdi o quad. É o quê? Como é que é? Que merda dessa... Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei como as pessoas conseguem pegar nuke tão rápido assim. É. Esse dia... Deixa eu falar. Esse dia eu encontrei com os caras mó nubes, tá ligado? Tipo... A balinha. O padre da comida. É que ele já, né? Eu não sei o quê? O presidente da vida. O que o meu mãe caiu? O cara morreu duas vezes seguidas, velho. Eu tenho a vida noturna. Eu tenho a vida noturna. 3 vezes agora. Eu tenho a vida noturna. Eu tenho a vida noturna. Essa sniper tá muito boa, véi. Não tem lógico o tanto que ela tá boa, véi. Olha isso. Os caras não tancam, não, véi. Tô felicinho, Lian. Achei ela boa, véi. Eu vou jogar um Warzone agora, mano. Tira, tira para o Impra aí, pra ver quem que vai entrar. Eu saio, eu saio. Eu vou comer aí, tem outras coisas aqui. Beleza. Eu vou comer. Salve-me.